Os defensores do voto facultativo dizem exatamente isso, de que o voto é um direito, mas não deveria ser um dever. Mas então, o direito vem da onde? Ele cai do céu? Ele é produzido pelo quê? É mais ou menos como eu chegar e dizer o seguinte, eu não sou fumante, mas se eu fosse, eu vou fumar porque é um direito meu. Agora é um direito meu, mas obviamente ele produz um efeito sobre os demais. Ou então, eu não vou usar cinto de segurança, porque é um direito, é uma escolha minha. É uma escolha minha, mas ela produz consequências para os demais, seja no trânsito, seja para os meus familiares, se eu eventualmente morrer num acidente em que eu não estiver usando o cinto de segurança. Então, um conjunto de direitos nossos, na verdade, eles possuem externalidades, eles possuem efeitos sobre o conjunto. Se eu não votar, não é uma decisão que afete única e exclusivamente a mim. Ela afeta aos demais de uma série de formas. Eu posso mencionar uma delas. Um dos efeitos do voto facultativo, sobretudo em países que em algumas conjunturas conhecem maior radicalização, maior polarização, é o incremento justamente desse processo de radicalização e polarização. Nós vimos isso nos Estados Unidos recentemente. Toda aquela dificuldade que o Obama teve de aprovar o orçamento, acho que foi o ano passado, face à resistência dos republicanos, por trás disso está o quê? Entre outros fatores, o voto facultativo. Por quê? Porque no voto facultativo, pensemos nos Estados Unidos, 30% dos eleitores vão lá no dia da eleição votar no seu deputado. É justamente a parcela mais radicalizada de um e de outro lado, dos democratas e dos republicanos. Eu sou um deputado republicano. Aí eu penso, por que eu vou transigir? Por que eu vou negociar com o Obama? Os meus eleitores no meu distrito não querem isso. Os meus eleitores são os caras mais radicalizados do meu partido. Aqueles que vão sempre, qualquer coisa ele vai lá votar. Então eu tenho que satisfazer os meus eleitores. Então isso pode produzir um efeito para o conjunto dos cidadãos. Ou seja, a minha decisão, o uso, digamos assim, do meu direito de não votar, afeta a todos os demais. E, portanto, isso deve ser considerado enquanto uma decisão pública. A quem mais interessa que o voto não seja obrigatório? Esse é o questionamento do próximo bloco do programa Mobiliza. Nós já voltamos. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que debate a importância do voto obrigatório. Para analisar o tema, contamos com a presença de André Marenco, cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também Gustavo Paim, que é advogado e professor de Direito Eleitoral da Unisinos. Eu começo o segundo bloco com o senhor professor Paim. A quem mais interessa que o voto não seja obrigatório? Pois é, essa é uma questão relativamente interessante para um pequeno ponto. Eu até iria além. Primeira questão, o voto obrigatório não é um problema no Brasil. E não há dúvida nenhuma que esse não é um problema no Brasil. E eu iria até mais longe. Eu diria que talvez o voto no Brasil sequer seja obrigatório. Embora a Constituição diga que o voto é obrigatório para o maior de 18 anos e uma menor de 70, a verdade é que, primeiro, nós poderíamos dar duas explicações para essa minha ideia de que o voto não é obrigatório. Uma talvez um pouco mais simplista, dizer que o ato de comparecimento às urnas é obrigatório, mas eu tenho a possibilidade de chamar dos votos inválidos. Ou anular, ou votar em branco, que não são votos válidos e, portanto, não teria um voto. Mas eu poderia ir em um outro argumento ainda maior. Se eu não quiser votar, eu justifico. No dia da eleição eu vou a uma zona eleitoral e justifico. Faço requerimento de justificativa eleitoral. Tudo bem, mas eu não quero nem nesse dia justificar. Eu tenho 60 dias para apresentar uma justificativa ao juiz eleitoral. Bom, mas se eu tenho que apresentar uma justificativa é porque o voto é obrigatório. Se eu não apresentar a justificativa, eu não vou votar e não apresento a justificativa. Aí me impõe uma sanção. Uma multa. A multa tem como valor de referência R$ 33,00 o FIRS da justiça eleitoral. Que hoje seria mais ou menos? R$ 35,00. Só que a multa é de 3% a 10% do valor de referência. É de R$ 1,00 a R$ 3,50 o valor da multa. Quer dizer, que obrigatoriedade é essa? Ou que fator tem de tocar na minha vontade ou na minha liberdade de não comparecimento uma multa de R$ 3,50. Se o sujeito for muito abastado, vamos imaginar o maior milionário do Rio Grande do Sul, o juiz tem o poder de aumentar esse valor. Ele pode multiplicar até 10 vezes. Então pode aplicar uma multa de R$ 35,00. Que força isso tem para impor algo contra a minha vontade de não votar em nenhum destes políticos que não me representam ou não participar do processo eleitoral? Então me parece que o voto, sequer a gente poderia dizer que ele é obrigatório no sentido de que eu realmente não tenho mecanismos de não concordar com o que o sistema me impõe. E me parece que ele é absolutamente necessário para a democracia, especialmente no estágio atual da democracia brasileira. Talvez se nós estivéssemos no plano ideal, todos fossem votar de acordo com suas vontades, sua liberdade, o voto não fosse obrigatório, as pessoas realmente resolvessem participar da formação, da política, da sociedade. Mas a verdade é que o Brasil é uma democracia ainda muito jovem. É uma democracia muito recente e eu parto daquela ideia de que a gente aprende a andar de bicicleta andando, a gente aprende a votar votando. Eu acho que o exercício da democracia, o exercício do voto é algo que não tem nenhum problema para o Brasil, muito pelo contrário, é algo cada vez mais salutar. Eu até me oponho àquela ideia que normalmente tem de unificação das eleições, todas as eleições em um mesmo dia, porque a gente diminuiria o debate. Em alguns municípios interessa o fator local e as questões maiores, nacionais, ficarão no segundo plano. Em outros municípios tem um reflexo muito maior a eleição federal e as questões municipais ficarão no segundo plano. Então me parece que o fato de termos eleições de dois em dois anos, esse comparecimento eleitoral, o Brasil é o maior cadastro eleitoral do mundo. Mais de 140 milhões de eleitores. A cada dois anos nós batemos o recorde de comparecimento às urnas num processo democrático que me parece extremamente salutar. Já que o senhor fala em democracia, o atual estágio da democracia permite a adoção do voto facultativo? Eu tenho receio do voto facultativo no Brasil. Foram utilizados vários exemplos, professor Marenko, especialmente o exemplo americano, o exemplo europeu. O americano na forma de fazer política tem uma liberdade muito maior. Se eu quiser utilizar um espaço na televisão para falar de uma candidatura ou outra, eu tenho uma maior liberdade maior. O brasileiro não. Nós temos uma tutela muito grande da vontade do eleitor. Às vezes me parece até excessiva. Parece que o nosso eleitor não tem capacidade ou discernimento de votar por seu interesse próprio e por isso a gente tem uma série de vedações de compra de voto, de abuso de poder, de condutas vedadas, de restrição de propaganda eleitoral. É dizer, daqui a pouco nós vamos entrar no período eleitoral que sequer nós vamos ter programa de televisão e rádio discutindo eleições em razão de algumas restrições e se estabelece na justiça eleitoral. É dizer, parece que a legislação eleitoral brasileira tutela muito o eleitor, mas é o atual estágio em que nós nos encontramos. Aqui nós temos uma realidade, infelizmente é uma realidade, ela se constata na prática, há uma captação ilícita de sufragio. A compra de voto, de certa forma, é disseminada no Brasil afora. Nós vemos inúmeros prefeitos sendo caçados por compra de voto, nós vemos governadores caçados por abuso de poder. Quer dizer, o caráter econômico na eleição é muito grande. Questão de financiamento de campanha, as campanhas mais caras são as campanhas normalmente vencedoras. O dinheiro tem um preço, tem um valor muito grande nas campanhas eleitorais brasileiras. Há muita captação ilícita de sufragio e me parece que se tivéssemos um voto facultativo, isso tenderia a potencializar isso. Práticas como a compra de votos. É, quer dizer, eu não tenho obrigação nenhuma de votar, eu vou votar porque, infelizmente, está fazendo de uma certa maneira, forma da cultura brasileira, porque não é nem, de novo, o político, não devemos demonizar o político. A verdade é que um sujeito hoje é candidato e vai para a rua, a primeira coisa que um eleitor vai e o que o senhor me oferece em troca do meu voto. Quer dizer, não é apenas, digamos, a corrupção ativa do parlamentar ou do político, mas a corrupção também passiva daquele que tem o seu voto comprado. Que visa benefícios próprios. Exatamente. E isso está uma prática, infelizmente, muito frequente no Brasil e me parece que o voto facultativo não coibiria isso, muito pelo contrário. Acho que até poderia potencializar estes pedidos, este troca-troca, esta corrupção eleitoral existente. Professor Marenco, o senhor concorda com a opinião do professor Paim? Quer dizer, desobregar a população pode acarretar, digamos assim, uma perda de legitimidade das eleições, já que diminuiria, imaginamos, o número de votos? Eu concordo. A minha opinião é bastante convergente com a do professor Paim, em vários dos aspectos que ele muito claramente abordou, concordo, por exemplo, com a impropriedade, com a adequação, por exemplo, de pensar um calendário único, o Brasil é uma federação, isso tem que ser reconhecido, municípios têm uma dinâmica própria, estados têm uma dinâmica própria. Minha opinião é muito convergente com a do professor Paim. E também eu concordo com o que ele observou, o efeito a ser esperado do voto facultativo é o de reforço, tanto de mecanismos e procedimentos de compra de votos, como, sobretudo, de quem dispõe de recursos, que dispõe de máquina ou pública ou acesso a recursos econômicos, etc., para fazer isto com maior volume, com maior eficácia. Por outro lado, eu suspeito um pouco, me parece que há por trás do argumento em favor do voto facultativo um ponto de vista muito elitista, que é um pouco, no fundo, a síndrome do Pelé, ou seja, lembrando aquela famosa frase há 30, 40 anos atrás do Pelé, de que o brasileiro não sabia votar. Eu acho que hoje passa muito essa mesma compreensão com um viés social muito forte e muito elitista, ou seja, a ideia de que não apenas o brasileiro não saiba, mas, sobretudo, os brasileiros pobres não saibam votar. E, portanto, que o seu voto talvez fosse, sem o seu voto nós tivéssemos uma democracia melhor. Isso é um ponto de vista muito forte na Europa no século XIX. E, curiosamente, os argumentos que retomam no Brasil hoje bebem muito forte desta fonte de dois séculos atrás. E, na verdade, ela não é correta, ela não é verdadeira. O professor Paim disse algo muito oportuno. Quer dizer, a gente aprende a votar votando. Todas as grandes democracias no mundo, elas não surgiram grandes democracias. Elas foram, elas tiveram fenômenos, comportamentos tão ou mais negativos que as das instituições brasileiras. As eleições americanas no século XIX, em grande parte do século XX, nos fariam ficar corados de vergonha do que diz respeito à corrupção, à compra de votos. Como em qualquer democracia, eles aprenderam com o tempo e com o conjunto de... Nós temos uma democracia muito, muito recente. Claro, o programa aqui começou com uma excelente retrospectiva, mas, se nós formos observar, as eleições no Império, elas produziam câmaras com 100%, com 99%. Tinha uma legislatura em que o Partido Conservador tinha 100% dos deputados, na seguinte o Partido Liberal tinha 99,1%. O que isso significa? Significa fraude, obviamente. Se a gente olha as eleições na Primeira República, os presidentes eleitos, eleitos com menos de 2% do conjunto, o eleitorado representava menos de 2% do conjunto da população adulta, e nenhum deles, nenhum dos presidentes eleitos na Primeira República teve menos de 90% dos votos. Há uma famosa anedota atribuída a um suposto coronel Heráclito, em que ele diz, um peão da fazenda dele, diz, mas coronel, afinal de contas, em quem é que eu votei? E ele responde, mas meu filho, como é que tu quer saber em quem é que tu votou? Tu não sabe que no Brasil o voto é secreto? Ou seja, o sujeito já levava o voto pronto, na época não havia cédula eleitoral, já levava o voto. Nós começamos a ter eleições competitivas, eleições em que há disputa, de fato, ali pelos anos 45 e 46. E não dura muito, dura pouco mais de 10 anos, vem o golpe militar, nós vamos começar a retomar isso aí agora. Nós estamos, se eu não estou enganado, na sexta eleição presidencial efetivamente competitiva desse período. É muito pouco em relação a democracias como a americana ou como as europeias. E, sobretudo, nós não vamos ser uma democracia melhor se menos pessoas estiverem votando. Ao contrário, nós vamos ser melhor quanto mais o eleitorado se aproximar do conjunto da população adulta, quanto mais os resultados corresponderem às preferências, se estiverem próximos às preferências do eleitor mediano. Vai significar mais moderação e mais legitimidade e representatividade dos resultados.